E aí galera, aqui é o Abcinto, tô aqui começando um novo episódio dessa série malucona que vai jogar os mágica e eu tô aqui com o Felcio, olha aí Felps Fala galera, beleza? Aqui é o Felps Correia de Homem Laranja, dando soco no Abcinto agora, olha aí, segura meu soco aí, olha o tanto que eu te disse Olha lá, dançando É a dança do Piripaque Espera aí, para de dançar, para, 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 vamos combar o Leal até ele morrer, bota aqui Leal Vai gente, se apresenta a gente, se apresenta Fala aí galera, tudo certo? A gente foi eu na área e é isso aí A gente é esse Carpe Preto, Leal de Branco, Felps Laranja e eu sou o Verlinho, que tem uma antena na cabeça, sou o Olenismo Vai, vamos parar de putaria, galera, nós vamos gravar cada campanha aqui e o vídeo separado Senão vai ficar um bobo muito tenso Já perdemos meia hora, só aqui, só Ok, esses caras é falhaçados Olha o sangue do chão Olha o sangue jorrando no chão ali Eu vou cortar as histórias, galera, porque é chato pra cacete Porque nós vem pra tretar, só pra... O porta é a guerra mesmo É, o porta é a treta, mano Vamos pra cá Tá tendo uma festa ali embaixo, vamos lá A presença... É, mano, tá contando... Não deu, não O problema, eu tô sem música, pô Eu também tô sem música Eu não tô sem música, eu vou jogar com música Agora ninguém vai entender porque a gente caiu É, caiu porque quebrou o chão, né Quebrou ou caiu É, o chão quebrou É, já era E quebrou os... Esses blocos foram feitos no cinema 4D Aí, eles fecharam a nossa cara agora Sim Banana Salve é banana Sim O que salve é banana Tá escrito ali Agora eu vou pegar as armas aqui Nossa, agora eu vou ficar longe de você Nossa, já meteu uma facada ali ali já Nossa, já me congelaram já Obrigado, mundo Mas eu presto Vai participar da próxima agora Ok, mandou Bata ele aqui já Não dá, ele tá parado Vamos continuar Eu tô aí? Sim Aí, te mataram Aí, te mataram Nossa, como é que eu tô pegando fogo? Aí, vambora, vai Vocês estão pegando fogo, não tem água Ferrou É, apaguei já Apagou, então bora, 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 bora Aí, agora tem pedra Vai, quebrei Ih, a pedrinha não deu certo Agora deu Aqui vai receber as magias, galera Só pra ensinar o tutorialzinho maroto Vambora Vários elementos Aí Ah, o Gal não vem Agora é D.F Nossa Que isso Caiu Isso Vai Vai, vai Mais habilidoso É só vocês repararem Você ainda caiu Peraí Eu vou acertar aqui, pô Aí Bora Só vocês repararem aí, galera O mais burro é o agente Então Não, não Mais burro é o Léo Deixa eu ver outra chance Eu não falei nada Eu tô aqui Peraí 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 Aí usa o raio Não, não Você tem que se secar Não, tô seco já Aí, ele tacou os dois Aí, boa O agente não vai nada Só fica olhando Só vai ficar quieto aqui na minha Olha aí, espera aí Aí, meu filho Aí, ali Já ia mandar um longe daqui já Aqui que quer Ó, gente, posso me segurar preto aí, ó Não, tô de boa Não? Aí, congelei Tem que ser rápido, velho Cheio dos Ligidum, rapaz Ah, tá Tá, vamos lá Ó, pegou as mães aí, já É o Messy Miyagi, rapaz Que foda Galera, não esquece Deixar seu like Se acompanhar a série aí Esquece deixar seu like Incentivo pra nós continuar aqui Pega o livro aí Pega o livro aí, ó Vai, mano Vocês são bobo Pega o livro ali, ó Vai, o livro Qualquer que mesmo você fez Pra não passar esse negócio Ah, é, é, é Ah, é, é, é Ah, é, é A, é, é Ah, é, é Tá dando errado o negócio aí Ah, vou passar correndo, né Não sou foda Sai Pris gegeben Vem, 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 vem Aê É Ó Foda vai eu vou matar os goblins do end vergonha vocês viram né galera, eu falei que o agente ia ser o que mais morre ai ó só ver ó, simples não, não olha o cara aqui atrás escondido é, tem pichinho ai bora bom que tem os checkpoints do perto, porque se não esses cara é fts puxei ae boa ae voltei só que não só que não vamos matar o boss hum, ta aqui sai da frente, sai da frente, sai da frente nossa que dó, a gente nem acertou não ai segura minha pedrada ai bora ae acabou acabou ainda não play acabou o treinamento aonde a gente caiu ali é o tapete cobrindo as madeiras vamos matar os cara aqui ta zoando sério não gostei do show ali ó ai ó ta vendo as madeiras, o tapete é verdade bora bora vim pra baixo 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 vai não voltei vamos embora bora Nossa senhora aqui O cara tava ali na paz Você vai matar o cara desse jeito Vambora, continua Tá, vou pular a história Tem um pouco do Bill caído ali Os Goblins matarem Agora a gente vai ter que ir lá matar os Goblins Ei, vão lá no Sherlock Holmes Vão lá no Sherlock Quem vai botando Gil? Eu É, eu não vou na frente não Mais um foda É Curtiu aí Curtiu morri aí Morreu, quase morreu Nossa, a conquista que eu peguei, Sherlock Holmes Agora que você pegou Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, Sherlock Ai meu Deus do céu de novo É que ele não acabou Perdemos o Celps Eu sinto o Celps aí Vambora 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 Vambora, vambora Vambora que tá cheio já o negócio aí, rapaz Eu queria saber como que sobe nessa ponte, ó Se alguém souber, fala aí, gente É, verdade Só sair do lado Você não tem asa Verdade, né? Se dá pra Acho que um tem que bater no outro e jogar pra cima Jogar um pra cima e já chega o negócio Ah é? Se dá? Tô preso também Ó a volta que ele deu Tá, checkpoint É a pedra aí A pedra da A pedra da A pedra da informação A pedra da informação A pedra da informação A pedra da informação Certo? Tá, onde vai cair? Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá A portinhola aí É a mulher aqui, ó Pra cá Tá E essa grama em cima da casa, hein? Tá Ah, a minha é uma canaverinha linda o negócio Bã Matatuto Já era Ai, não, não Quase vai perto com o cara no speed ali Bora Tem que falar com ela agora de novo? Acho que sim Ela agradeceu De nada Porque senão você ia morrer, infeliz Que que ela vai dar pra lá de novo? De nada da porra, né? É, não, não, não Bora, bora, bora Fica esperto, hein? Ai, mata ela Dá errado ainda Nossa, já Deixou o speed Agora Quase que eu morri ali, né? Da frente, Abcind Nossa, da frente, tá? Sai, sim Nem dá tempo Agora a vida tá atacando Deixa eu ficar aqui pro lado Ai, 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 ai Ai, aranha Tô vomitando, tô vomitando Ó, Abcind também tá vomitando Entendi O que você tem? Não, não Você sabe? Eu acho que sim Boa O que você tem? A gente tá me torneando Né? Eu acho que sim A gente tá me torneando Será É Certo E aí, voltei. Não tem como voltar. Iiii, eu vou assistir só então. Morra aí. Como? Joga a magia no cemena. É, é verdade. Você morreu na ressuscita. Então vai. Ó, ó, o tanto de pesquisa. Pronto. Nossa, tive bem na ultima hora. Vou até parar né, antes que explode todo mundo aí. É, vai ter que matar esses caras, eles tão muito na frente. É. Bora. Pera aí, pera aí. Cara, isso é uma melancia. Até no Minecraft a melancia é melhor que aí. Vambora. Olha lá, velho. Melancia que é essa, mano? Ó. Aê. Aê. Fiquei. Acabou, acabou. Vai pro negócio já? Acabou, fica. Acabou, acabou. Acho que deu né. Dá um adeus pra galera vocês dos 3 então. Ah, topo. Então é isso galera. A gente se vê no próximo vídeo aí. É. Se você curtiu aí a série, deixa um like maroto. Comenta aí o que você achou aí. Se você já jogou mágica ou algo do tipo aí. E é nóis. Escreve aí, é. Se você assistiu o vídeo até aqui. Escreve assim. Agente noob, beleza? Deixa no comentário. É leal noob. É leal noob. É leal noob. Ah, leal agente. Tanto faz. É nóis. Valeu galera por ter assistido. Continua acompanhando pra ver o que que vai dar. Valeu galera por ter assistido. E continue acompanhando pra ver o que que vai dar. Ou quem que eu vou matar no próximo episódio. Valeu. Valeu galera. Se quiser deixar seu joinha. Favoritar. Escreve o claro. Tudo mais. Valeu. Fala seu joinha. Quem vai se suicidar dessa vez? Quem vai matar o outro né. Suicidar é tenso. Falou galera. Tchau.